Imitações no meme do Frieza Frieza, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso! Eu estou nervoso! Frieza, por que você matou o curirim? Eu estou nervosa! Eu estou nervosa! Ai, Micila, a micila. Aí, Frieza, por que você matou o curirim, mano? Eu estou ficando nervoso! Eu estou ficando nervoso lá já! Frieza, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso Eu estou nervoso Olha aí, Frisa Por que você matou o Curirim? Tá ok? Eu estou nervoso Ei, Frisa Por que você matou o Curirim? Eu estou nervoso Ai, que delícia Eu estou nervoso Frisa, por que você matou o Curirim? Eu estou nervoso Eu estou nervoso Cara, esse ficou igualzinho, velho Nada Bebês depois de verem algo menor do que eles Vou te comer Deu mole é vapo A embalagem do Doritos A quantidade que vem Nunca vi tanta verdade em um meme, cara Nunca vi tanta verdade 80% ar, 20% salgadinho Eu falando pra minha mãe que eu cheguei no nível 100 de um jogo É, mãe, cheguei Ela no nível 1000 do Crunchy Patético demais esse menino Eu quero ver todo mundo pulando Tos idiotas fazem o que o desenho pede Meu Deus Amigos, eu preciso da ajuda de vocês para fazer a Genkidama Eu te ajudo, Goku Eu te ajudo Pode pegar toda a minha energia Eu deixo O inimigo forte aparece O Goku Eu vou virar Super Sede Eu vou virar Super Sede Eu vou virar Super Sede Nova transformação Nova transformação É isso que eu quero Anime Cosplay Netflix como sempre Isso é um ótimo trabalho Olha esse live action Live action E aí, Otaku? Eu sou o Grutaku E no vídeo de hoje Eu vou melhorar o seu dia Com os melhores memes de Dragon Ball Sim, vocês gostaram muito do último vídeo Então eu tô fazendo mais vídeos de Dragon Ball Já deixa o like aí se você quiser mais vídeos como esse Se inscreve pra não perder os próximos vídeos Sem mais delongas Bora pro vídeo Quando você está na tela de loading Há 10 minutos E percebe que tá escrito Pressione qualquer botão para continuar E isso faz com que derrame suas primeiras lágrimas Cheias de angústia Ele se sente realmente humilhado Ai, já aconteceu comigo, véi Doeu tanto, mano Nunca tinha me sentido tão limitado Animes foram feitos para serem assistidos E não comparados Todo mundo já sabe que Dragon Ball é melhor Não precisa comparar Brincadeira, Clã, é brincadeira Eu depois de receber 50 reais Após consertar o celular da minha avó Que eu mandei o trava E quando você só tirava do silencioso E ela te pagava por isso Ai, eu consertei, vovó Quando quiser pode pedir de novo Mano, você lembra daquele dia lá? Lembro, pô Foi top Ah, não, pô Tu não tava lá naquele dia Ai, é verdade Eu esqueci Quem nunca teve um papo desse? Ah, não, mano Quando eu me sinto mal E eu pesquiso os sintomas no Google Adeus, Bulma Adeus, Tranks E também, Cacaroto Tropinha Dessa vez eu não escapo, tropinha Eu pesquisei no Google Sonhei que era feio Fui ver Eu nem tinha dormido Eu depois de usar a chantagem emocional na minha mãe Para que ela comprasse o brinquedo na loja Eu sou calmo E meu coração é puro Hum Meu coração é pura maldade Pois é, mãe Pode ser que amanhã caia um avião em cima de mim E eu morra E aí, você não vai se arrepender? Chantagem, clã, chantagem Eu desvio do chinelo da minha mãe O que eu penso na hora? Então esse é o poder do instinto superior? Finalmente eu despertei Eu com oito anos depois de descobrir que eu dormi E perdi o filme do Scooby-Doo no SBT Eu queria tanto ver aquele filme Eu ligo e desligo o roteador para fazer a internet voltar A minha família Ele é um prodígio que nasce uma vez a cada mil anos Então esse é o poder de um Deus O YouTube passando música de boa YouTube do nada Vídeo pausado Quer continuar assistindo? Eu que tava lavando louça e ouvindo música Filha da puta Quem nunca, mano? Fala sério, véi Eu acho que eu vou dormir com a janela aberta Mosquito vindo do outro lado do mundo Hora de afernizar aquele moleque As garotas falando Tá tudo bem, amiga Acidentes acontecem Garotos, quando o amigo deixa o controle do videogame Cair no chão Você deixou cair? A guerra está declarada Superei Tá de boa Tá de boa Vi uma foto Ai não Ai, ai, ai Essa doeu Aí mexe com o coraçãozinho dos Sayajins Quando nem sua tia te pergunta mais sobre as namoradinhas Porque sabe que você não pega ninguém Não pode mais aguentar o fracasso e o medo? E isso faz com que derrame suas primeiras lágrimas Cheias de angústia Ele se sente realmente humilhado Eu não acredito Como dói Como dói Eu com 10 anos Vendo as fotos do Super Sayajin 10 Até o Super Sayajin 100 Meu Deus Meu Deus Eu não acredito Eu acreditava, velho Eu acreditava E se a Marvel fizesse um live action de Dragon Ball? Caraca Imagina aquele filme dos androids na versão live action É disso que eu preciso Bora, Marvel Aí eu consigo ficar com a mina Que o meu amigo dizia que eu nunca teria chance Logo verei a cara de surpresa daquele miserável A maior conquista da vida de um homem Aí a bola cai na casa da sua vizinha E ela já mete a faca na bola Eu Basta olhar pra você pra ver que é um monstro abominável e poderoso Monstro terrível Saia da minha frente, monstro terrível Se você pudesse escolher entre a mulher dos seus sonhos e treinar com o Kakaroto Qual técnica você pediria pra aprender primeiro? Acho que a de voar é essencial, né, clã? Acho que voar Vamos começar voando Coisas que você sempre vai perder Beleza Normal Padrão X1 pra mim no Budokai tem caixinho 3 Ora, ora Se eu pegar o Kid Buu, chora menor Chora, não tem nem chance Previsão do tempo Vai dar só o dia inteiro Eu chegando no trampo Malditos Nunca mais acredito nessa televisão mentirosa O Goku explicando pro Vegeta como ele ativou o instinto superior no torneio Foi pura sorte, cara Eu não estava no controle Foi mó doideira, mané Quando a sua irmã diz que Dragon Ball é do diabo Mas ela usa saia jeans Ai, ai, hipócrita Você fica bem de loiro, Vegeta Sério? Você acha? Sim, mas eu prefiro os ruivo Sem problema Sabe, eu também curto os de cabelo azul Posso ser o que você quiser Mas meu preferido são os homens de cabelo grande e loiro como o Super Saiyajin 3 Ah, não Ah, não Aí tocou no ponto fraco Quando você largava às 11h30 e Dragon Ball começava ao meio-dia Eu era dessa época, clã Eu era dessa época Eu não gosto de criança A pessoa fala Eu te pago 50 reais pra você cuidar dela hoje Eu Vem aqui, meu nenenzinho Vem Deixa que o papai Deixa A professora fala Quem começar a rir, eu vou chamar os pais O aluno órfão O cara até forçava pra rir mais alto, mano O moleque desgramado Uma mulher Saiyajin de respeito Ela, clã Olha isso, mano Cê é louco Top, tá? Eu depois de fazer a conta de 2 mais 2 Sem a ajuda do professor Ser além da compreensão Eles têm medo porque eu sou um monstro com uma força E se veem Só que olharem dentro dos meus olhos Já sabem que eu sou Sim, senhoras e senhores Eu sou um ser à frente do seu tempo Moça, me dá um salgado de 1 real A atendente fala Aumentou pra 1,50 Não pode ser Não Não é possível Quando você coloca o celular pra carregar a noite inteira E no outro dia percebe que deixou mal conectado Como eu pude nascer tão limitado Como isso é possível Goku e os outros Indo atrás do vilão Que bateu no Trunks do futuro Bora pegar esse bundão Bora lá Vai lá, pô O pior que ela pode dizer é não O não dela Pega Toma, distraído Toma Sai de perto O time inimigo Eu Só apanhando Ó Só apanho O meu time Olha lá Olha lá Só fica olhando É sempre assim em qualquer jogo, mané Em qualquer jogo Eu Não Não Tem